Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, povo que presenta a imprensa Eu venho na tarde de hoje trazer um tema bastante preocupante à nossa cidade Se o Juazeiro do Norte, senhoras e senhores, fosse um país Fosse um país, vereador Tassi Mário, nós seríamos o segundo país mais violento do mundo O segundo país, só permitiríamos com a Honduras, Honduras Honduras tem 90,4 mortes para cada 100 mil habitantes O Juazeiro do Norte tem 56,15, estamos ganhando até da Venezuela São 146 homicídios em 2014 São 42 mortes violentas no trânsito em 2014 188 vidas foram ceifadas nessa cidade em 2014 Nós assistimos, assisti acho que no Fantástico Domingo A preocupação, veja que coisa foi ontem, não me lembro bem, foi no Jornal Nacional Médicos para salvar uma vida, um transplante, um coração Um coração que saia de Brasília para ir para São Paulo Para salvar uma vida, e a vida em Juazeiro do Norte, ela está banalizada E o que nós temos feito para tentar diminuir essa estatística violenta na cidade da reza, da crença O que nós temos feito? Senhores vereadores, eu quero fazer um encaminhamento hoje ao Ministério Público Federal Ministério Público Estadual Quero fazer um encaminhamento ao diretor do Departamento de Trânsito Municipal Sexta-feira, sábado, mulher não pode apanhar não, porque a delegacia é fechada Sexta, sábado e domingo, mulher não pode apanhar não, porque a delegacia da mulher é fechada, não tem expediente Sexta, sábado e domingo, você não encontra um vivente do Demutran fiscalizando essa cidade Nós temos que acabar, senhoras e senhores, com essa coisa de que, ah, se prender a moto, o cara está errado Isso perde voto Ih, eu lá quero saber de perder votos Eu estou preocupado em perder vidas Não, não perde não, porque ali é fechada e fulano de tal e votou com você, Normando Ou votou com você, vereador Não estou preocupado com isso Eu prefiro ver ele com raiva de mim Eu prefiro ver ele ter que pagar uma multa, mas ele vivo Do que trazer dados estatísticos vergonhosos, como isso que eu estou trazendo na tarde de hoje Sexta-feira à tarde, sábado à tarde, nos bairros daqui São motos empinando, três, quatro pessoas na caramba de uma moto Quando terminam essas festas de noite, nas sextas e sábados É uma baderna só nessa cidade, não tem domingo Essa semana, final de semana, três pessoas foram atropeladas e mortas Inclusive, um senhor de idade São irresponsáveis Filhos, muitas vezes, de papaizinho Que por ter um dinheiro, por ter um carro Fazendo pega nas avenidas São essas motos sem ser emplacadas Fazendo pegas nas ruas Que de domingo, fica da palmeirinha Para você ver as pessoas vindo com o assunto dos carneiros Três, quatro na moto Gozando da cara do cidadão E o Demotran, eu cheguei na sexta-feira à noite No Demotran, só tinha uma gente Não, não tem ninguém trabalhando, não Faça concurso Cadê o dinheiro do Demotran? Eu já entrei com a lei É lei que todos os meses o Demotran Dica quanto foi arrecadado de multa nessa cidade Quando eu cheguei aqui Os senhores, vocês sabem disso No governo final de Santana, nos últimos dois anos No primeiro ano de Raimundo Macedo Quase cinco milhões de reais Foram arrecadados com multa nessa cidade Onde é que está esse dinheiro? Não tem um semáforo que presta a cidade A questão da sinalização vertical horizontal não existe Não existe um sinal de pedestre nessa cidade Ser idoso nessa cidade é sinal de esquecimento É sinal de lixo ser idoso Não tem um semáforo que indique para um deficiente visual Poder atrapassar uma rua Isso é vergonha A gente passa aqui a tarde toda Muitas vezes fazendo requerimento para tapar um buraco Fazendo requerimento para botar luz no posto Isso é função de vereador Está aqui pedindo para tapar um buraco Para botar luz no posto É não Nós temos que trazer dados como isso aqui E tentar fazer alguma coisa, senhoras e senhores Portanto, ao Ministério Público Federal Eu quero fazer um enganamento Por que o Ministério Público Federal? Porque o indivíduo, quando ele perde Se ele não gosta da vida dele, imagina dos outros E ele cai lotando os hospitais E já estão quebrados, falidos os hospitais As UTIs estão lotadas Aí um trabalhador brasileiro que trabalha Que se acorda cedo de manhãzinha Chega no hospital com AVC ou qualquer puta em vaga Porque um cara com 17, 18 anos de idade Tomou um pobre grande e se espatifou no chão E está lá ocupando E o dinheiro federal e empurrá-lo Quero trazer aqui o Ministério Público Federal Que cobre das autoridades Do Estado e do município Para que fiscalize Não se fiscalizar perde votos Existe isso sim Não, não pode fiscalizar não que perde votos E a vida é menos importante do que um voto A vida está banalizada ao ponto de se equiparar um voto Está aí o governo do Estado Diminuiu hoje em 20% Pessoal, olha isso Diminuiu 20% A questão do combustível e dos veículos Ora, a segurança do Estado do Ceará falida Por que não disseram isso em campanha? Ah, Normando, você não votou em Camilo Eu não estou preocupado em quem eu votei Eu não deixei de votar Eu estou preocupado com os números que envergonham Por que não disseram na campanha Que diminuiu em 20% do combustível e das viaturas? Não dizem Aí mostra um Brasil diferente Aí mostra um Ceará diferente Aí mostra um Juazeiro diferente Vergonha os uísques que nós estamos passando Que o Ministério Público Federal vá e cobre do Demutran Que sexta-feira, noite e sábado A hipocrisia Coloca um bafômetro Que cidade tem bafômetro Coloca um bafômetro na Lagoa Seca E bota ali perto Quando os ricos ali saem dos restaurantes Que enchem dos seus uísques mais caros Ah, eu tenho consciência Eu tomo três, mas eu sou consciente Você já viu o cara alcoolizado ter consciência Quanto os cidadãos ainda vão morrer Não aguento mais ver isso, senhores e senhores vereadores É toda semana É todo final de semana E essa estatística só está sendo feita Porque existe uma empresa chamada Saia de Miséria E um jornalista sério como Demutri Tenório Que vai juntando e fazendo E fazendo essa estatística Isso aqui não tinha no passado E nós temos É preciso barrar isso É preciso barrar Essa vergonha que é Andar nessa cidade do jeito que quer Acabar com essa história Vou repetir Mil vezes se possível Ah, só sabe agora multar A indústria da multa Não, nós não temos a indústria da multa mais Nós temos agora A indústria de cadáveres Nós temos a indústria agora da vergonha Antigamente o processo está invertido Os filhos que sepultassem os pais É a lei da vida Mas infelizmente são os pais que estão sepultando seus filhos E tomo processo Querido meus juízes Que dêem prioridade ao julgamento dos processos Que foram contra a vida Para que se puna Para que a impunidade fique aí E a gente vê cara que já matou um, dois, três Andando aí Escreve que é nos dentes Como se diz no passado Isso é impunidade Um governo do estado Que se diz Foi um grande governo Para quem estudou realmente Quem sabe fazer contas Foi não As delegacias foram feitas Os prédios Está aqui o prédio de Juazeiro do Norte Sexta, sábado, domingo Você é assaltado Você não tem a quem reclamar Funcionários que ficam lá Coitados Assoberbatos de problemas Vocês sabem o que é senhoras e senhores Uma viatura sair Lá de Potengi Para trazer um bebo Que fez um anzoto lá Para vir a Juazeiro do Norte Com dois policiais A cidade tem três policiais Dois ricos vazios Num carro Para fazer o procedimento Num carro que tentou matar outro Lá em Potengi Isso é vergonhoso Isso é vergonhoso Portanto Para finalizar meu discurso E o pronunciamento Eu gostaria que também fosse encaminhado Ao coronel Comandante da companhia do Juazeiro do Norte Que os finais de semana arroche E que os vereadores também colaborem Quando chegaram para pedir que as multas Não tirem Que tem uma prática dandosa nessa cidade Ah, senhor Pato, cada seu amigo vereador Tal e tira Não me diga que não que é Não me diga que não que é Deixa pagar Porque a parte que mais dói do corpo é um poço Deixa o cara sofrer Porque o meu copé é que embriagado numa moto Talvez ele ache melhor pagar uma multa Do que ele passar o resto da vida Com o sentimento de ele ter tirado uma vida É preciso Sexta, sábado e domingo E que se comece nesse final de semana Uma operação intérbio Quem não estudou vai saber o que é intérbio E vai saber que é preciso o que fazer Urgentemente Sexta Polícia militar Polícia civil O Demutran Polícia federal Vou encerrar, excelência Então, polícia federal Que vá às ruas Que saem dos seus gabinetes Vamos salvar vidas O 2015 bate a porta Essa estatística, senhoras e senhores Ela foi bem menor que o ano passado O ano passado morreu menos Cada ano está aumentando Cada ano está aumentando E nada se faz É só balera, é só conversa Vamos partir para a prática Ao promotor e juiz da infância e da adolescência Nunca se viu tanto criança bebendo como se vem Tem que caçar o avará Do bar do restaurante Que vende comida alcoólica Para uma criança O meu menor Chegar é caçar mesmo Quando caçar ele vai logo dizer Não, eu sou a opinião do prefeito É assim ou não? É Eu sou amigo Ré e adotar o caça Vai perder voto Pega Mas tem que botar moral nessa cidade, cara Direito tem Quem direito anda Que manda encaminhamento Ao juiz da infância e da adolescência Encaminhamento para os juízes Que se faça batida nos motéis Onde os ricos se aproveitam de crianças pobres Que não tem o que comer E as levam para ter uma piscina Para ter comida E ir lá fazer O que vocês todos sabem que acontece Acontece demais isso Ter batida nos motéis Ter batida nos finais de semana Nas esquinas Polícia militar Polícia civil Que se pegue Que se cumpre Nos mandatos de prisão Que tem E tantos bandidos Que soltos estão nessa cidade Nós vimos aqui Doutor Davi Negrão Fazendo aqui O que ele passou Enquanto as pessoas Não passam nessa cidade Meu Deus O idoso está sendo maltratado Ele apanha Não tem quando recorrer Portanto, vai nem alongar Polícia federal Que seja A delegada O delegado Que seja Bota na rua Esse povo é pago por nós Polícia militares Esse povo é pago por nós A civil é pago por a gente Todos eles são pagos pelo povo Bota na rua Sexta, sábado e domingo Mas bota para atorar Por cabaço Afine Igual a subição Para ele saber Que esse Brasil Que tem lei É preciso Não podemos mais Estar em tantos velórios Vendo pessoas novas Partindo tão cedo Era essa Minha participação E gostaria muito Nesse final de semana Já vem se acontecendo Meu muito obrigado Obrigado Obrigado